Aplausos 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 E a vida preta volta na porta, não vá me imitar se eu não siga, mas eu não siga, eu vou no centro imitando O mais fodendo troca, gente pode frutar A evadar-nos como poder de inocência Sempre velho e pija-puda Não existe tudo, a culpa toda, só deixada É forral, circulada, gira e senta, mas vida vota em mim Enquanto a vida, a escureça, vençoe, pensamos nós com a violência Então, o mais vamos ter-se Só queremos seguir, o mais anteiro rumo Eu sinto a minha sede e não canta o óculos Este robo, sim, é o futuro Vem com a minha seta, eu vi o momento a mais churros As coisas funk não vão apagar Chega e se é comprado Não há nada de troço, não há nada que é das mãos É cheiro de terrola, você não gosta, faz igual As coisas funk não vão apagar Não há nada de troço, não há nada que é da mão É cheiro de terrola, você não gosta, faz igual É cheiro de terrola, você não gosta, faz igual É cheiro de terrola, você não gosta, faz igual É cheiro de terrola, você não gosta, faz igual É cheiro de terrola